Mês da mulher, e é exatamente o mês que a gente mais escuta coisas do tipo Ah, a gente precisa se amar, você tem que olhar no espelho e se amar e se aquilo, você aceita do jeito que você é E eu acho a maior balela da vida, assim, não que se amar seja uma balela Mas você falar isso de um lugar que você tá, onde você não sente, é muito fácil E quando eu fui convidada pra fazer esse vídeo, porque eu fui convidada pra falar sobre a insegurança do corpo Tanto pelas minhas seguidoras, né, que sofrem muito com essa questão de insegurança e desigualdade do corpo Como por uma empresa também que tá patrocinando esse vídeo, que é a BandicBella Eu fiquei pensando, como que eu vou falar de insegurança se eu sou padrão, né? Eu sou padrão, no que as pessoas falam que é padrão E aí depois eu parei pra pensar mais um pouco, eu pensei, nada a ver Porque por mais que eu não tenha a menor noção do que pessoas que são consideradas fora do padrão passem Eu também tenho as minhas inseguranças e, putz, eu sou exposta na internet Então também não é fácil do lado de cá Cada dia escutar um negócio diferente, uma crítica diferente, não é fácil Esses dias eu postei uma foto de biquíni que eu tô me achando master, master, maravilhosa E aí as pessoas começaram a perguntar qual foi o procedimento que eu fiz na minha barriga Se eu fiz lipo, né, né, né Primeiro porque elas normalizam tudo isso na vida dos outros, né Tanto de que cirurgia é algo normal, como toda influenciadora Tem dinheiro pra fazer isso Eu não tenho não E também o quanto começa a comparação, né Tipo, eu comecei a postar a minha vida saudável, que eu tô comendo direitinho E aí começa, ah, mas pra ela é fácil, né Porque ela já é magra, pra ela é fácil e tal E daí, né, só porque eu sou, eu não tenho direito de comemorar, de postar e tudo mais Ah, mas o quanto isso vai impactar na vida das pessoas Enfim, é uma grande discussão E eu não sou a melhor pessoa pra estar no papel de alguém que sente Porque, de verdade, hoje eu tô muito tranquila com o meu corpo Mas tem uma coisa que eu acho que é unânime, assim Esse lance do, ah, você olha no espelho e se aceita do jeito que você é É muito fácil e muito bonito de ser falado Mas a verdade é que, cara, se você não for buscar um tratamento Daqui, sabe, da mente O resto não vai funcionar É isso que eu penso, de todo o meu coração Por quê? A mídia influencia muito A mídia tem que vender, tá? A mídia tem que vender E a gente sempre vende atacando a dor Pode reparar, você vai comprar um shampoo? Não tem Para cabelos lindos e perfeitos Não, é pra cabelo seco, ponta dupla, danificado Por quê? As pessoas são fisgadas pela dor Porque elas querem resolver um problema Então, essas mídias, né, que vendem emagrecimento Coach de emagrecimento, não, não, não Faz aqueles vídeos, né Ai, se você é uma pessoa que se sente gorda e não consegue E o seu parceiro não te ajuda Aí você fala, nossa, tá falando pra mim O nome disso é marketing Isso sempre existiu Isso sempre vai existir Claro que é absurdo, eu não sou a favor Mas isso sempre vai existir Então, o que a gente vai fazer com isso? Cara, a gente precisa se curar Porque pior do que toda essa mídia que a gente já sabe que existe Tem a criação A forma como você foi criada dentro da sua casa Então, o pior do que você ver um coach falando que vai te ajudar em sete dias É você escutar a sua mãe desde pequenininha Ou o seu pai, sua tia, tio, vó, vó, irmã, que seja Falando que você vai emagrecer, que você é feia Ou que você é magra demais Ou que você não deveria usar short, né Porque a sua perna tá por estria Porque você tem muita pinta Porque você é nariguda Porque, enfim, são tantas coisas A pior construção de traumas É aquela que a gente vive no nosso dia a dia Onde pessoas que a gente ama Colocam na nossa cabeça o tempo todo algo ruim Por isso que eu acredito que Nesse mês da mulher Que você aprenda, sim, a se amar Mas não só entrando num desafio de sete dias Ou parando de comer tudo o que você ama Mas curando a sua mente Pra que você consiga Ressignificar várias coisas que você acredita Como bonito, perfeito e maravilhoso É começar pelo corpo alheio Que você consiga colocar como modelo de comparação Você mesma Eu acho que sim Eu acho sim que você deve se cuidar Que você deve fazer exercício Que você deve chegar num ponto de se olhar E se amar pra caramba Ou o máximo que você puder Porque nada é 100% Mas que isso venha de você E se comparando com você Porque se você fica nessa comparativa De sempre olhar o outro Nunca vai tá bom Vai fazer ali, pular Que todo mundo faz, né Que é coisa mais normal do mundo Só que não Vai fazer Eita Vai fazer a lipo Vai botar o silicone Vai tirar o preenchimento Botar o preenchimento lá E sempre vai ter alguém pra comparar Então assim Curar a mente É o melhor caminho pra tudo Eu acho que as pessoas Deveriam buscar terapia Independente de qualquer coisa Não guarda o seu choro Porque você sabe que no outro dia Você esquece e para de chorar Não guarda ele no seu travesseiro Leva ele pra um profissional E conta a sua história Por que você tem compulsão Por que você vomita comida Que seja, né Tô trazendo várias situações Por que que você quando fica estressada Desconta Por que que você se olha no espelho E fica triste Não consegue usar uma peça de roupa Tenta entender da onde parte tudo isso Sabe? Porque senão Você muda um negocinho E daí a pouco Vem a auto-sabotagem Você vai se comparar com alguém Alguém vai te falar alguma coisa Que você não gostou Porque as pessoas são muito cruéis E você vai cair Você vai cair numa tristeza sem fim Eu quero que Que você coloque Coloque isso como reflexão Primeiro do que você acredita Que é bonito Segundo do que colocar Na sua cabeça Terceiro do que você pode fazer Pra mudar isso Que não seja em sete dias Porque isso é um processo Pelo amor de Deus O que eu puder ajudar Eu vou ajudar Tá? Eu sei que quando a gente fala De vida saudável A gente entra muito no fator saúde Mas o corpo também Gente Não tem uma pessoa Nesse mundo Que não é influenciada Sabe? Não tem uma pessoa Nesse mundo Que não é influenciada Pelo que tá na moda A gente vive em função disso Tem pessoas que são menos Tem pessoas que são mais Tem pessoas que são de formas diferentes Um busca o corpo Outro busca a estampa Outro busca a marca Outro busca o cabelo Não tem jeito Sabe? Nós somos assim Ah, o horário tá coçando Mas eu queria dizer Que cara Independente de qualquer coisa Você é uma mulher linda Por outros motivos Não só pelo seu corpo Ou pela roupa que você tá usando Ou pelo seu cabelo Você pode sim ajustar Né? A sua barriguinha Enfim Vai fazer um procedimento Vai comprar roupa de marca Não interessa O seu de menos Desde que você entenda Que o que você tem de mais valioso Tá aqui, ó Que é o seu coração E não tem pessoa no mundo Que vai te amar mais Do que você mesma Isso é um fato Então se você acha Que tá se amando pouco Busca uma terapia Pra tentar entender Por que você tá se amando pouco E como você pode começar Dia após dia A aos poucos A se curar de tudo isso Eu quero apresentar a Boutique Bela Que foi quem me convidou A fazer esse vídeo A Boutique Bela é um sex shop Que empodera mulheres Né? Ela oferece O prazer feminino Em alto padrão Que é uma coisa que não existe, né? Parece que é só o masculino Então eu amo representar essa marca Eu amo vir aqui Através da marca Pra falar de insegurança No corpo De ter vergonha Da barriguinha Enfim Das pernas finas No meu caso era perna fina Quando eu era pequena E exaltar uma marca dessa Então eu vou deixar O Instagram da Boutique Bela Aqui pra vocês seguirem Vocês vão aprender Um monte de coisa nova Vocês vão se sentir empoderadas Vocês vão aprender A se estimular E ter prazer em alto padrão Cada vez mais Sério Quero agradecer a Boutique Bela Por esse convite E agradecer você Que tá aqui também Até agora E dizer que você é um mulherão Da Entendeu? Não deixa ninguém Te dizer o contrário Porque muita gente Vai dizer Eu recebo muitas críticas Eu já falei isso aqui no início Uma coisa que eu sempre boto Na minha cabeça É assim A pessoa que tá falando isso de mim É exatamente Como ela se sente E aí eu fico Morrendo de vontade De abraçar ela Depois que eu já mandei ela Pra aquele lugar Pelo pensamento Mas eu penso Coitada Porque diz muito mais Sobre ela Do que sobre você Do que sobre mim Tá? Nós que estamos expostos Façamos muita coisa Não fica olhando na internet Aquelas mulheres lindas E achando que elas não sofrem Elas sofrem sim De um jeito ou de outro O mundo é cruel Tá gente? A vida é cruel A vida é difícil Mas não é só Na nossa geração Não Não é só na nossa vez Quem é de 92 aí Que vamos tentar em breve Não é só na nossa vez Sempre foi assim Sempre vai ser A gente tenta amenizar E representar Outras vozes Outros corpos Colocar voz Pra outras mulheres E tentar tirar um pouco Toda essa imposição Que a gente criou aí Através das novelas Das passarelas E por aí vai Eu quero que você seja Muito feliz Porque é isso que você merece E se você chegou até aqui Se inscreve no meu canal Pelo amor de Deus Pra gente ser amiga E comenta aqui Se esse vídeo te ajudou E compartilha Pra uma mulher Muito especial A mulher mais especial Da sua vida Um beijo Feliz dia da mulher Tchau